Eu não entendo essas pessoas que gostam desse estilo de filmes de apocalipse e de destruição do mundo. Não querendo criticar o estilo, mas... O final desses filmes são bem óbvios, não? Eu não gosto desses filmes porque eu já sei qual vai ser o final deles. Ou vai todo mundo morrer, ou vai todo mundo conseguir sobreviver. Mas 80% da população humana morreu. E 90% dos animais também. Então... Eu acho meio estranho a pessoa que gosta desse estilo de filme. Porque parece que a pessoa é meio psicopata explicando o filme. Ai, eu amo esses filmes de apocalipse e destruição. Onde várias pessoas são exterminadas e mortas com desastres naturais e asteroides. Acho muito legal ver essas pessoas gritando e chorando pelas suas vidas. Que estão prestes a se extinguir e vê-las morrendo e virando poeira para sempre. Aquelas crianças assustadas chorando desesperadamente pelas suas vidas. Tantas vidas. Que porra é essa, Ellen? Por isso que ninguém namora com você, porra. Bom, entendo essas pessoas que gostam desse estilo de filme. Mas eu prefiro aguardar esses desastres acontecendo do que assistindo. Caem entre nós. Os efeitos especiais são meio bundas.